A verdade dos factos e a verdade das coisas. E, portanto, eu insisto, não conheço nenhum elemento de informação credível, isto é, que seja público, que nós possamos analisar, que permita dizer que há uma prevalência oncológica na Praia da Vitória superior dos restantes elementos do território dos Açores e, insisto, há uma questão identificada de contaminação de um solo por hidrocarbonetos. Portanto, vamos falar de forma simples. Gasolina, o depósito de gasolina, que ao fim de 60 anos de utilização de uma PASA penetraram terra abaixo numa área equivalente a uma grande área de futebol. Fazer disto uma descrição, como se tem ouvido e lido nos jornais, incluindo os jornais que têm uma responsabilidade própria, designadamente os jornais da ilha, que deviam ter a responsabilidade de defender a sua própria ilha e que ecoam em declarações públicas de pessoas que têm responsabilidades públicas, incluindo defender a sua ilha. afirmações do tipo, é o paraíso do cancro, é a ilha do cancro, as pessoas morrem, a vida das pessoas é que está a pagar, só contribui, só contribui para, em primeiro lugar, enfraquecer a posição negocial do governo português face às autoridades norte-americanas. Porque se eu fosse norte-americano e me estivessem a acusar de crimes, evidentemente que não estava a negociar, tratando o parceiro como um parceiro de boa-fé. Em segundo lugar, dificultam as condições de identificação séria, criteriosa, rigorosa dos problemas e o seu enfrentamento. Porque ninguém diz que os problemas não existem. Insisto, há solos que estão identificados, uns estão tratados, outros estão em tratamento. Há solos em relação aos quais nós não sabemos ainda se tenham ou não riscos potenciais e estamos a procurar saber. E estas questões ambientais e de saúde pública são suficientemente graves para exigir de nós atenção, seriedade e rigor. O Alarimismo, ao contrário disto. Obrigado.